Gauderma, comprometida com o futuro da dermatologia. O laboratório Gauderma foi criado em 1981 e é resultado da joint venture entre a Nestlé e a L'Oreal. Está presente no Brasil desde 1995, destacando-se pelo constante esforço em entregar produtos com a melhor qualidade, serviços e custo-benefício em rigorosa conformidade com os critérios de saúde, segurança e proteção ambiental. A Gauderma está presente em mais de 65 países. São 32 subsidiárias mundiais, 3 centros de pesquisa e desenvolvimento e 3 fábricas. Em Albi-Soucherrand, na França, em Montreal, no Canadá, e após 10 anos distribuindo produtos de altíssima qualidade, decidiu montar em 2005 a fábrica de Hortolândia, São Paulo, com o objetivo de abastecer não só a demanda nacional, como também o mercado de exportação. A Gauderma é a indústria focada em dermatologia que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Recentemente, nós tivemos um investimento para o desenvolvimento de um produto para acne que envolveu mais de 30 milhões de dólares. Nós temos muito orgulho de ter nosso centro de pesquisa e desenvolvimento totalmente focado para a dermatologia, para atender os pacientes dermatológicos, fazer com que a qualidade de vida deles seja melhor. A Gauderma, na verdade, ela trabalha com uma característica, uma linha de produtos, no qual a Panarello tem um foco muito direto, que são os produtos dermocosméticos, muito voltados à saúde e ao bem-estar da população. Soluções que apoiam os dermatologistas na busca de prevenção da saúde, do bem-estar e do equilíbrio físico e mental. Primeiro, a dedicação à dermatologia, que não é só um slogan, né, ou essas coisas de marketing, mas de caminhar junto à dermatologia. O apoio que sempre o laboratório ofereceu, desde o dermatologista comum até a sua formação. E outra coisa interessante, que parece óbvia, mas não é, são poucas as empresas que apoiam a pesquisa nacional. Na realidade, o grande beneficiário disso tudo é nosso paciente. Eu acho que hoje, e mais do que nunca, se procura não só o benefício dele em saúde, mas como em qualidade de vida. Eu acho que os artigos mais modernos, a tendência atual é focar esse assunto. E acho que nesse aspecto, também a dermatologia e a Galderma, em particular, tem uma preocupação muito elevada. Comprometida com o futuro da dermatologia, a Galderma oferece soluções terapêuticas, estéticas e corretivas inovadoras que melhoram a qualidade de vida de seus pacientes. Nós buscamos constantemente, através de pesquisas, entender quais são os nichos e as oportunidades que nós temos na dermatologia. Bom, além dessa questão puramente médica, de cura, me incomodava muito aquela geratose. E depois que eu fiz o tratamento, isso aí tudo acabou, né? Digamos, eu mudei de cara e de atitude também psicológica com relação, porque eu sei que não tem nada lá. E o medo qual era? Se você curar a doença e ter cicatriz, ok, eu consigo fazer essa troca. Mas até quantas cicatrizes eu vou fazer? E com a terapia, embora você faça um curativo, você tira logo depois, no segundo dia. Então, essa já é uma coisa interessante também. E o que eu falei, no prazo de um mês, você não tem marca alguma. Os produtos da Galderma são resultado da soma do compromisso de investimento, pesquisa e desenvolvimento de produtos capazes de alcançar a excelência na dermatologia, com níveis de qualidade que superam as exigências da indústria e, acima de tudo, sua atenção com as pessoas. Eu acho que o que diferencia a Galderma é a paixão que ela tem pelo aquilo que ela faz, pelo aquilo que ela está comprometida. E nós estamos comprometidos com a dermatologia. Todos os nossos funcionários do mundo inteiro têm verdadeira paixão e verdadeira obsessão por entender as necessidades dos pacientes dermatológicos e da classe médica. Com uma visão ampliada sobre o desenvolvimento de programas de responsabilidade social, a Galderma Brasil contribui com instituições que objetivam o apoio e compreensão das limitações de seus usuários, possibilitando a autonomia de vida e integração social, bem como tornando os cidadãos responsáveis capazes de elaborar e projetar seu próprio futuro. Estes são diferenciais que colocam a Galderma numa legítima vantagem competitiva no mercado. Eu sinto feliz de ter curado. Evidentemente, a minha vida, a qualidade dela melhorou e bastante. Galderma. Comprometida com o futuro da dermatologia.